Eu não sei como foi que aconteceu, menina Eu não sei, eu só sei que aconteceu, menina Esse olhar azul, não tem como não olhar Impossível não notar, esse azul da cor do mar Impossível não sentir nada, olhar de roia rara Yeah Eu não sei como foi que aconteceu, menina Menina, eu não sei, eu só sei que agora sou teu Vou assinar, meu olhar azul, não tem como não olhar Impossível não amar, esse amor que vem do mar Sinara Olhar de joia rara, yeah, yeah Menina Sinara Yeah Eu não sei como foi que aconteceu, menina Eu não sei, eu só sei que aconteceu, menina Ensinar 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 Olhar de joia rara, menina Ensinar Olhar de joia rara, yeah, yeah Essa canção eu fiz pra você Palma Omer Olhar de joia rara, eu só sei que aconteceu, menina Seatral Espírita Sol